Pulsa aí, Gustavo, pulsa assim, ó, pulsa aí, ó, pulsa aí, ó, pode assim, ó, pode assim, ó, pode assim, ó, coração, coração Não, não, não Coração, coração Não, não, não Coração, coração Não, não, não Coração, coração Eu tô de quebra Com a rua estima, com a cruz da peça Na margem federal, sem desilixar Tô fugido de ressentimento, corredor de embalamento Se apreta a minha mente Sentimento Só tô disponível pra chincada Pra chincada Pra chincada O corpo que é sua chincada Faz aquele coraçãozinho Aquele Sentimento 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 Eu Tô de quebradinha no esquema Tudo lindo, sem problema Na vibe, bem melhor Sem vacina e sem pior Sentimento 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 Coração Coração, 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 coração. Eu tô em febra. Dia 10 de dezembro. Quem vai cantar-se em cor de São Paulo? Vai, vai, vai! Sentimento! Sentimento! Alô, imperador do Pix! Alô, meu compadre, meu amorzinha! Tá ligado! Esse é o sentimento! Uma quinta-feira abençoada! E amanhã fica ligado! É a final do nosso concurso de lambada! Aqui, na sua cidade, é tu? Beijo, beijo, tchau, tchau! Sentimento! Sentimento! Eu disse sentimento! Estúdio Axé! Por quê? Caralhau! Por que irame? Sentimento! Dá pra cá, tchau! Tchau, tchau!